Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos agora com o professor Eduardo Cabete e vamos tratar acerca do julgamento ocorrido ontem, dia 16, acerca do caso Eloá, precisamente na condenação que foi imposta a Lindenberg e Alves Fernandes, que foi de 98 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Tudo bem, professor Eduardo? Tudo bem, é um prazer participar novamente na atualidade do direito, prestando alguma colaboração para todos os espectadores. Perfeito, professor. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, deixando de lado a questão do desacato, o senhor considera correta a afirmação da advogada de que a juíza precisa estudar, quando ela afirmou da inexistência do princípio da verdade real no processo penal? Pois então, com relação a essa questão, quando a juíza, a meritíssima juíza, ela afirma desconhecer esse princípio da verdade real no processo penal, e a advogada em seguida, de maneira um tanto quanto deselegante, faz essa afirmação de que a juíza precisaria voltar a estudar, na realidade, a afirmação da juíza está muito mais condizente com o atual estágio de desenvolvimento da teoria geral do processo penal e do processo em geral, do que a repetição desse chamado princípio da verdade real, em contraposição ao denominado princípio da verdade formal. Infelizmente, é muito comum, mesmo no meio jurídico, em meio a operadores do direito experientes, com anos de carreira, até mesmo no meio doutrinário, você vai encontrar em muitas obras ainda, a menção sem observações adequadas aos denominados princípio da verdade real, princípio da verdade formal, seja obras de processo civil, de processo penal, ou de outras áreas do processo, mas a verdade é que, já há um bom tempo, essa questão de princípio da verdade real tem sido altamente rechaçada pela melhor doutrina nacional e internacional. Hoje não se fala mais, no meio acadêmico mais desenvolvido, do princípio da verdade real, em contraposição à verdade formal, um vigorando no processo penal, outro vigorando no processo civil, na área do direito privado. Aliás, não se considera, já há bastante tempo, na mais moderna processualística, o processo civil, o processo trabalhista e outros, como áreas do direito privado. O processo é considerado hoje, em qualquer das suas áreas, como área do direito público, porque ali está o interesse do cumprimento da legislação, para que um processo ocorra dentro do devido processo legal, que é uma garantia constitucional e, portanto, de natureza pública. A verdade real, na realidade, ela é uma expressão que é totalmente impossível em relação ao mundo da vida. O que seria uma verdade real no processo penal e esse princípio, então, que buscaria? A gente sabe que o processo é uma reconstrução histórica de fatos passados. A verdade real, ela seria uma busca impossível, ou seja, de trazer para o presente uma reconstrução histórica dos fatos apurados no processo, absolutamente fiel àquilo que aconteceu no passado. Isso simplesmente não existe. E foi isso que os processualistas mais modernos constataram ao longo do tempo, que esse princípio da verdade real, ele é totalmente irreal. Ele não é possível de ser alcançado. Além disso, a verdade buscada no processo, seja ele civil, seja ele penal, qualquer um deles, ela é uma verdade que não é buscada a qualquer custo. Ela é uma verdade buscada dentro de normas processuais, legais e constitucionais. Então, o que se tem falado modernamente, a gente pode citar, por exemplo, aqui no Brasil, a Ada Pellegrini Greenover, por exemplo, que é uma das maiores processualistas existentes, o que se busca hoje é o que se denomina de uma verdade processualmente válida, uma verdade judicial buscada dentro das regras legais, exemplificando isso, no processo penal, por exemplo. Eu não posso, em nome de um suposto princípio de verdade real, buscar é produzir provas no processo, usando, por exemplo, de tortura, de interceptações telefônicas sem ordem judicial, em resumo, de provas ilícitas. E o mesmo ocorre no processo civil. Também na área do processo civil, nós não podemos dizer que ele se conforma com uma verdade formal somente. por exemplo, se uma pessoa não contesta um pedido, existe sim no processo civil a presunção de veracidade dos fatos. Mas essa presunção, por exemplo, se nós estivéssemos, então, diante de uma verdade meramente formal, ela seria absoluta. E na realidade não é. O juiz, se mesmo não havendo contestação das alegações, ele considerar o fato, por exemplo, um pedido impossível, um pedido muito duvidoso, ele pode produzir prova para o seu convencimento e decidir mesmo em contrário da pretensão não combatida. Ou seja, claramente, nem mesmo no processo civil existe a chamada verdade formal isoladamente, ela submete a uma série de regras, não existe a verdade real no processo penal, seja porque esse objetivo é impossível, ele é irrealista, seja porque, na realidade, o processo procura, sim, a busca de uma verdade processualmente válida, legalmente válida ou judicialmente correta. Existe um pronunciamento do José Carlos Barbosa Moreira que diz o seguinte, que ficar repetindo que no processo penal vige a verdade real, enquanto no processo civil vige a verdade formal é repetir, qual papagaio, tolices mil vezes já desmentidas. Isso eu acho que é uma frase que bem encerra essa questão sobre a verdade real, esse princípio, etc. Muito bem, professor. E agora, acerca deste caso. O réu, ele vai cumprir a pena integral de 98 anos e 10 meses de reclusão? De acordo com a nossa legislação, professor? Não. Em primeiro lugar, porque a Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo. E vai poder falar, não, mas não é perpétuo, porque está falando 98 anos e 6 meses. Mas esse jovem, o Lindenberg, ele já tem a sua idade, se a gente somar 98 anos e 10 meses, né, eu falei 6 meses, e 10 meses, obviamente que, ainda mais vivendo nas condições de cárcere, ele morreria antes, né, então, na realidade, na prática, isso seria uma pena perpétua, né. Por isso, inclusive, é que existe um limite temporal máximo estabelecido agora na legislação ordinária, né, para o cumprimento de pena no Brasil, que é, no máximo, 30 anos. Então, o máximo que ele poderá cumprir, desses 98 anos e 10 meses, será 30 anos, exatamente para evitar que a pena acabe tomando reflexamente um caráter perpétuo e, assim, viole a Constituição Federal. Muito bem, professor. E será possível, neste caso, uma progressão de regime, já que trata-se de um crime hediondo? Bom, o caso envolve, não é, crimes hediondos, mas, hoje, pela legislação, é possível, sim, a progressão de regime. Tanto que, a pena estabelecida pela magistrada, ela estabelece o regime de cumprimento como inicialmente fechado, e não integralmente fechado, né. Houve um período, né, foi até 2007, em que as penas por crimes hediondos deveriam ser cumpridas em regime integralmente fechado, segundo a lei dos crimes hediondos. Mas, houve manifestações sobre a inconstitucionalidade dessa determinação, e, acabou, havendo uma mobilização do Legislativo, que aprovou a lei 11.464.2007, alterando a lei dos crimes hediondos e prevendo a possibilidade de progressão de regime de pena, inclusive, para crimes hediondos e equiparados. Professor, e como é que será esse cálculo do regime de progressão? O regime de progressão para crimes hediondos, ele é diferenciado, o que é correto, não é? Então, se num primeiro momento, aventava-se uma inconstitucionalidade por excesso, em virtude da lei dos crimes hediondos, estabelecer o regime integral fechado, violando aí a individualização da pena e outros princípios constitucionais, por outro lado, se por acaso o legislador alterasse a situação e legislasse estabelecendo o regime de cumprimento de pena para crimes hediondos e equiparados identicamente a outros ilícitos, isso também, talvez, pudesse ser objeto de uma alegação de inconstitucionalidade, agora, por insuficiência. Por quê? Porque a Constituição, claramente, determina que os crimes hediondos e equiparados, em face de sua gravidade majorada, eles tenham um tratamento mais rigoroso. Então, nesse aspecto, o legislador ordinário, ao alterar, em 2007, a lei dos crimes hediondos, ele foi bastante precavido, não é? Então, ele permitiu a progressão de regime, como já falamos, mas estabeleceu que a progressão de regime para crimes hediondos e equiparados teria regras próprias, mais rigorosas. Enquanto que, em um crime comum qualquer, quando eu falo crime comum aqui, falo em oposição a crimes hediondos, a progressão pode se dar com o cumprimento de um sexto da pena, segundo as regras da lei de execuções penais, para os crimes hediondos, estabelece a lei dos crimes hediondos, lei 8.072, de 1990, com a alteração de 2007, que a progressão se dará da seguinte forma, mediante o cumprimento de dois quintos da pena se o agente for primário, e mediante o cumprimento de três quintos da pena se o agente for reincidente. No caso do Lindenberg, especificamente, considerando a sua primariedade, ele terá que cumprir dois quintos da pena, isso tem um fator interessante. Quando se diz que ele teria direito à progressão de regime, isso é em tese. Por quê? Porque, na realidade, se for aplicado esse quântum de cumprimento de pena necessário para a progressão do regime fechado para o semiaberto, especificamente no caso do Lindenberg, o que acontece? A pessoa cumpre, como nós já falamos, apenas 30 anos, mas os cálculos de benefícios, de progressão de regime, de livramento condicional, etc., eles são feitos sobre a pena realmente aplicada, a pena em concreto. Então, jogando dois quintos na pena de 98 anos e 10 meses, isso vai dar mais de 39 anos e 6 meses, mais um pouco do que isso. O que significa que quando ele chegar em 30 anos e, então, não puder mais permanecer preso, ele vai estar esse tempo todo em regime fechado. Não vai, na prática, ele não vai usufruir desse benefício da progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, para o aberto. Isso não vai acontecer com ele, porque, aplicando os dois quintos, ele teria que esperar 39 anos e meio, mais um pouco que isso até, para poder progredir. Então, na prática, ele vai cumprir 30 anos em regime fechado. Muito bem, professor. E, neste caso, o réu não teve direito em recorrer em liberdade. O professor entende acertada essa decisão? Entendo acertada, considerando o caso concreto. Por quê? O direito de recorrer em liberdade, ele deve ser a regra. Então, em regra, as pessoas devem responder em inquéritos policiais, processos penais, inclusive após a condenação, ainda não transitada em julgado, em liberdade. em respeito a quê? Dois princípios, um princípio, uma regra, a regra da liberdade provisória e o princípio da presunção de inocência. Ora, se todos nós, cidadãos, somos considerados não culpados, enquanto não transitar sentença condenatória, é óbvio que o ideal é que nós respondamos em liberdade aos processos, aos inquéritos policiais, etc. Inclusive, enquanto estamos recorrendo. Mas, no caso concreto, como esse direito à liberdade provisória, ele não é absoluto, como todos os direitos fundamentais, existe o caso em que a pessoa pode ficar presa preventivamente, temporariamente, etc. No caso Lindenberg, ele estava preso preventivamente, porque havia os fundamentos da prisão preventiva, até então. Quando ele é julgado, recebe uma sentença de 98 anos e 10 meses, que ele vai ter que cumprir 30 anos em regime fechado, não seria lógico que se ele até agora esteve preso, foi considerada necessária a custódia cautelar, que a partir de uma condenação a uma pena enorme como essa, ele pudesse, então, agora ser solto para guardar em liberdade o julgamento de eventual recurso. Então, acho que é correto e foi nesse sentido que a juíza fundamentou a decisão de não lhe conceder a liberdade provisória ao poder aguardar o eventual recurso em liberdade. Perfeito, professor. Nós, da atualidade do direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Muito obrigado, professor Cabete. Obrigado a vocês. Eu é que agradeço as oportunidades de manifestação e estarei sempre às ordens do atualidades e dos espectadores. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.